É o que rolou, né, nesse 3 a 1, nos 4 gols da partida. Vamos começar com o primeiro gol do jogo, né, o gol marcado pelo Gabriel Barbosa. Não, o Rascaeta fez o primeiro, né? É uma bola que sai lá de trás. Ó, o Gerson ficou livre, porque o Alan Franco acabou indo no Léo Ortiz. Isso obrigou o Junior Alonso via da defesa pra pegar o Gerson. Aí chegou atrasado. Acabou a sobra atrás, ó. Acabou a sobra atrás nesse momento. E o Wesley foi muito bem na diagonal. E o Wesley foi porque ele se escondeu do Arana. E o Arana esqueceu ele, na verdade. A partida aí é consequência. A área do Atlético não fica tão bem defendida. Porque o time tá praticamente no mano a mano. E fica inferioridade no centro da defesa. E esse aproveitamento na saída de bola do Flamengo que me incomoda. Que o Atlético não conseguiu fazer praticamente em nenhum momento do jogo. Quase sempre era uma bola alta lançada lá na frente. Um buraco enorme no meio campo. E os atacantes lá disputando pelo alto pra tentar uma segunda bola, né? O movimento que o primeiro Léo Ortiz teve muita paciência com a bola. Porque durante muito tempo, antes até da imagem, o Léo Ortiz tá com a bola sem ninguém marcando ele. O Alan Franco tá na dúvida entre continuar no Gerson, que é o homem dele, ou sair no Léo Ortiz. E o Léo Ortiz, prevendo que o Alan Franco pudesse fazer esse movimento, ele espera. Só quando o Alan Franco sai no Léo Ortiz, ele dá o passe pro Gerson Livre. Tem muito mais uma conversa que, por vezes, prospera no futebol. Se você tem uma marcação homem-a-homem, toca rápido a bola. Nem sempre é tocar rápido a bola. Por vezes é você esperar, fixar o marcador e tocar na hora certa. Tem que ter alguém se deslocando. E essa saída do deslocamento do Alan Franco, aí tem a questão de marcar pela frente que a gente fala, né? Olha o Junior Alonso aparecendo. É, eu tô olhando onde tá a bola e eu posso marcar. Ele olhando o cara aqui, né? Ele acabou não conseguindo. Ele saiu pressionado atrasado e, mesmo assim, ele deixou essa linha de passe, né? E, aliás... E o Wesley, na verdade, fez um partidaço, né? Feibu foi muito bem no jogo. Ele dá um volume, né? Uma condição... Ele vai muito bem, especialmente nesse tipo de jogo em que pede dele ultrapassagem, projeção, com força, com velocidade. E esse, você não pode deixar ele com o freio de mão puxado. Ele é menos um construtor. E você vê que, por dentro ou por fora, ele construiu muita coisa ali. Então, muita coisa do jogo do Flamengo passou por ele. E esse plano, Felipe, desculpa, tem um mérito... Uma coisa interessante quando a gente tá vendo o que é o nascimento, entre aspas, de um novo treinador. E não dá pra dizer hoje o que vai ser o Felipe Luiz. Como os planos se adaptaram, nesse curto período, a cada tipo de jogo diferente. Jogos em que ele teve que enfrentar defesas fechadas. E ele se armou com um ataque de cinco homens. Bem posicional, com zonas de ataque determinadas pros jogadores ocuparem. Como, contra o Corinthians, ele se adaptou pra uma defesa com três homens. Tendo menos a bola. Tentando se adaptar a um jogo que as circunstâncias foram muito difíceis pra ele. E hoje, contra uma marcação individual. Como ele montou o time pra explorar essa corrida às costas. Inclusive, mudando a formação inicial. E, vejam vocês... Quantas vezes o Milito falou o nome do Wesley na entrevista, né? De como ele preparou pra marcar o Wesley. Então, às vezes, o torcedor do Flamengo pega um pouco no pé do Wesley, né? E ele é uma preocupação pros adversários. Porque ele tem muita velocidade, ele tem muita coragem. Ele insiste muito, né? Pra ir à frente e tentar fazer as jogadas. Ele tem muita personalidade. É um jogador que acho que vai crescer muito ainda dentro da carreira. Seja no Flamengo, seja depois... Provavelmente vai ser vendido, né? Em algum momento, imagino que ele vai ser vendido pro futebol do exterior. Que por questão de horas não se confirmou numa questão de troca de documentos. O clube interessado entendeu que passou um pouquinho do prazo. Busquiu uma outra alternativa no mercado e acabou contratando. E ouçam, ó. Ao fundo aqui do troca de passos, a torcida do Atlético. Que ainda está presente aqui no Maracanã, né? 19 horas e 19 minutos. E tem que acreditar mesmo. Eles estão aqui cantando Eu Acredito. Olha lá. É... A galera continua firme aqui no estádio do Maracanã. Depois da derrota por 3x1 pro Flamengo. Vamos mostrar pra essa torcida do Atlético daqui a pouco o gol do Galo. Mas antes tem o 2x0 do Flamengo. Né? Vamos analisar o segundo gol do Flamengo no jogo. Esse sim já marcado pelo Gabriel Barbosa. Tá aí, ó. Aí já é um Atlético marcando homem a homem o campo inteiro. Tanto que o Léo Ortiz já tá com o Paulinho próximo a ele. Mas aí, qual é a diferença? É quase sempre pra vencer esse tipo de marcação. Um jogador fazendo movimento de costas na direção contrária ao gol. E outro atacando o espaço. O Plata faz a raspa. O Lianco não acompanha os demais companheiros. Porque embora você tenha um encaixe individual. Você tem que entender que você tá jogando alguns metros longe do gol. E você precisa não criar esse espaço sem impedimento pro adversário. E aí, o Gabigol atacando o espaço, né? O Gabigol atacando o espaço é uma das melhores características dele. Mas você vê que o Júnior Alonso, ele faz o movimento de sair. Só faltou realmente o Lianco olhar e acompanhar. Porque pelo jeito era o comando. Se ele tá lá impedido, eu não vou correr atrás dele nesse sentido. Nem fazendo a linha. Mas o Gabriel acabou tendo essa chance que aí tem aquela frieza. E a condição que nasce com o cara, né? Que é a estrela, mas a condição dele saber o que fazer nessa hora. E foi por muito pouco o impedimento, né? Você sabe que da onde a gente tava aqui... A gente tava bem na linha assistindo ao jogo ali de onde o Gabriel partiu. Na hora eu achei que estivesse impedido. Eu falei pro Alex, falei, acho que o árbitro vai anular depois do VAR. A comemoração do Maracanã foi um pouco contida numa dúvida sobre a posição. E também porque o lance sai de um... Inicia num arremesso lateral, né? Que é cobrado pra trás. Agora, de todo mundo, olhando o lance, você vê que o Lianco, ele até poderia deixar o Gabigol impedido. Mas não seria porque ele percebeu o movimento do Junior Alonso e saiu. Porque ele não faz esse movimento de saída. Não, não. Ele continua fixado na marcação individual dele e acaba por uma questão de centímetros dando a condição ao Gabigol. E como bandeira, em nenhum momento também, ele correu pro centro, ele fez um movimento de validar o gol. E em nenhum momento a gente percebeu nele algum movimento de, de repente, tá revendo ou não. Então isso foi dando um pouco de certeza. É, o próprio Gabigol ali teve uma comemoração contida no primeiro momento, né? É porque ele também não consegue ver o Lianco. Ele vê ali, poxa, eu tô impedido. Ele foi e seguiu, me permitiram. Que hora que o Junior Alonso sai, naturalmente ele imagina que vai estar, né? É, e uma jogada muito apertada ali, né? Acaba uma batida, a raspada inteligente do Plata. E a qualidade do Gabriel pra tirar do Everson e fazer o primeiro gol dele no jogo. Mal sabia ele e a torcida que ainda teria mais Gabigol balançando as redes do Maracanã. Porque o próprio Gabriel faz o seu sétimo gol na temporada, no segundo gol na final da Copa do Brasil. A gente vai mostrar agora pra você em detalhe o que foi o terceiro gol. Uma bola recuperada pelo Michael em cima do Zarate. Você vê que nem era uma função que ele deveria estar, mas naquele momento estava. Essa energia que ele gastou pra roubar a bola, lógico, ficou ruim ali o domínio. Acaba gerando a questão do Gabigol não estar desesperado em vir buscar a bola. Então, mais tempo bem posicionado. E estando bem posicionado, a jogada do jeito que transcorre, ele procura muito bem o espaço. E a finalização é de jogador diferente que ele é, né? E a bola escapou do Zarate no domínio, né? Ele foi dominar já direcionando o corpo. A bola escapou e ficou mais pronta pro Michael. Desde agosto sem jogar, os primeiros minutos dele depois de uma longa inatividade, acaba sendo normal. A pressão que o Flamengo fazia, e temos a saída de bola do Atlético, que a essa altura já não era tão agressiva quanto no primeiro tempo, que era natural até pelas circunstâncias. Mas ela tinha muita preocupação de não deixar a bola chegar nos dois volantes pra eles distribuírem o jogo pros lados. Então, isso fazia, por vezes, com que os Pontas, o Plata ou o Michael, fechassem um pouquinho pra tentar defender um pouco mais por dentro. O Michael acaba fazendo o desarme. E aí tem um detalhe. O Felipe Luiz tinha feito pouco tempo antes a mexida com a entrada do Alcaraz pra tentar corrigir uma situação. A gente sabe da limitação física, e foi assunto na coletiva, a limitação física do Arrascaeta. Quando o Flamengo conseguia sair da pressão do Atlético no segundo tempo, que era bem forte, um contra um, desde a saída de bola. O Léo Ortiz já não tinha mais tanto tempo com a bola. Muitas vezes, quando a bola caía nos pés de um jogador do Flamengo, pra fazer essa transição da defesa pro ataque, era o Arrascaeta. E ele já não tava conseguindo ter a força pra conduzir a bola. E se tem uma característica com o Alcaraz, é esse jogador bastante vertical de força de condução de bola. E acaba pagando um prêmio, a opção do Felipe Luiz, né? Porque o Alcaraz recebe essa bola, faz essa condução e acaba comendo o nosso gol. E ele carrega no time certinho. Porque você com a bola, você tem que carregar em cima da defesa. E ele esperou o momento certinho. Se ele solta antes, às vezes dá tempo deles chegarem. E visivelmente é um jogador em crescimento. Alcaraz com a camisa do Flamengo. Ele teve talvez os primeiros 30 segundos melhores da história de uma estreia. Não, teve os 30 segundos iniciais dele. Exato. Ele entrou e quase fez um gol de cinema. Impressionante. Na primeira bola que ele pegou com a camisa do Flamengo. Saída de bola do segundo tempo. Depois ele perdeu um pouco de espaço. Foi entrando menos. E agora parece estar recuperando um espaço dentro do elenco. Entrando cada vez mais nas partidas. E hoje foi super importante nesse terceiro gol. Como a gente está mostrando. E a batida do Gabriel também é aquela batida inteligente, né Alex? Ele já imagina que o Lianco vai abrir as pernas para tentar proteger a perna esquerda do Gabriel. Com mais um toque e a batida. Ele não dá o primeiro toque, né? Ele já bate direto no meio das pernas do Lianco. Olha só. E a bola vai no lugar certo. A ideia da tiradinha dele já é para provocar isso, né? É. Mas é jogada muito bem feita. Mas o que é a questão de você ser agressivo em uma bola como foi o Michael? Por isso que é importante você estar sempre ligado. Porque às vezes são vários lances desses que acontecem no jogo. O cara escorrega. O domínio não fica bom. Ele não é pressionado. Ele está sempre mais tranquilo. Mas começa tudo nessa roubada. Queria falar também. Vamos mostrar o gol do Galo, né? O gol que renova as esperanças da torcida. Depois de um 3 a 0 ficaria muito difícil a retomada, a remontada. Mas com esse gol, é claro que continua difícil porque são dois gols de diferença. Mas deixa a situação menos pior, né? Allan Kardec marca o seu primeiro gol na temporada, né? Ele que não vinha conseguindo tanto espaço dentro do elenco do Atlético. O Milito o lança na segunda etapa. Não teve o Deverson hoje. É sempre importante lembrar porque o Deverson já jogou a Copa do Brasil pelo Cuiabá. Então não pode participar pelo Atlético. O Deverson vem sendo figura importantíssima na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro. Estava na plateia no Maracanã hoje. Isso. E aí o Allan Kardec aproveita a única bobeada praticamente do Léo Ortiz no jogo, né? Ele fez uma partidasse. Ele foi dar um passe de primeira. A bola enroscou. E o Allan Kardec, com toda a sua veia artilheira, né? Desde sempre. Domina girando e uma batida precisa no canto pra fazer um belo gol e diminuir a desvantagem do Atlético. E tanto que o... Depois desse gol... Esse gol acontece com os 35, né? O Allan Kardec tinha entrado 2 minutos antes. Menos de 2 minutos antes no jogo. Depois desse gol, o Felipe Ruiz acaba reagindo a isso. Colocando o Fabrício Bruno pra ter 3 defensores centrais. Já que tinha Allan Kardec e Hulk muito tentando fixar mesmo. E o Alisson que entrou super bem, né? Isso. Alisson aberto na direita. O Rubens aberto na esquerda. E o Paulinho por trás, né? Que o Scarpa também sai do jogo. E sobre essa mudança... Era natural que o Atlético fosse forçar muito essas jogadas. Ter um pouco mais físicas desses homens que... Que são bem fortes pra imposição contra os zagueiros e também jogando de costas. Agora, a jogada começa com o Zarate também, né? Ele conduz a bola, dá o passe no Allan Kardec. Acaba não saindo como ele planejava e o Léo Ortiz tem a infelicidade no lance. Esse gol é como se ele fosse o início do jogo de volta, né? Porque ele condiciona o jogo da volta de uma maneira um pouco diferente. Claro. E acaba dando um gás a mais pro Galo seguir em cima do jeito que foi, animando. Claro. Porque a hora que você toma o terceiro gol é difícil. Ele muda o ambiente do jogo de volta. É, tem que ter um fato novo. Esse fato novo acontece, lógico, a entrada dele depois que ele faz o gol, ele acaba fazendo alguns movimentos de profundidade e gerando perigo dentro da área. Porque o Alisson entra super bem, daí todo mundo vai ganhando um pouco de corpo. E se você olha as trocas que o Flamengo fez do outro lado, elas mostram que há uma diferença entre os dois lados nesse momento em função dos desfaltos. O Felipe Luiz lançou ao Caras, o Fabrício Bruno, o Varela e o Ayrton Lucas. Não tinha opção praticamente de setor ofensivo pro Flamengo. Quem tem ou tá machucado ou começou jogando, né? Salvo o Lohan, que por alguma razão ele entendeu que nesse jogo talvez não fosse a alternativa. Ou o Xola, que é um digeriano da base do Flamengo, campeão com o Felipe Luiz, mas que também num jogo desse tamanho talvez estivesse no banco por uma extrema necessidade, por alguma circunstância especial. Mas nesse momento o Flamengo tá muito restrito de opção ofensiva pra fazer trocas. Eu não quero parecer muito.